E aí, pessoal, depois dessa, será que essa CPMI sai? Eu acho que a direita não tem estratégia, não tem estratégias boas, pode até ter, mas não boas igual o PT. O PT com a prova, com a carta dessa na manga, ele jamais, jamais soltaria ela do jeito que o Marcos Duval soltou aí, jamais. Mas agora vai ficar impossível a CPMI sair, quase impossível, praticamente impossível. Você não pode jogar uma prova dessa assim no ar sem ter como usá-la, não dá, isso aí você tem que soltar quando você tiver como usar. Eu acho que o Marcos Duval se precipitou, poderia esperar um pouco mais aí, né, gente? Na minha opinião, não sei na opinião de vocês, deixa aí o seu comentário, você que chegou até aqui e ainda não deu o like, ajuda aí, deixa o seu like. E você que ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito inscreva-se, acione também o sino das notificações, porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. E o Câmara vai investigar a fraude em nomeação de piloto Juscelino Filho, ministro de Lula. Rapaz, esse Juscelino Filho tá mais falado, meu amigo, mais falado do que eu não vou falar, né? É. Ai, gente, eu vou encerrar por aqui. Fiquem todos com Deus, comenta aí o que vocês acham do ministro do Lula. Juscelino Filho, o homem dos cavalos e da fazenda asfaltada, aí que pega o avião pra ir... Como é que é? Onde que ele foi mesmo, meus amigos? Até esqueci onde que ele foi, pegou o avião pra dar um passeio. Cara, é polêmico, né?